Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo do Palácio Planalto uma entrevista concedida pela Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Vamos acompanhar. Acho que os dados são dados de fato para comemorar. Nós sempre discutimos a PNAD, para quem tem acompanhado a discussão do MDS, é o quinto ano que eu venho fazer a avaliação da PNAD logo que ela sai e todas as vezes eu repito a mesma coisa, hoje com muita tranquilidade, porque nós estamos comentando dados muito positivos. A PNAD, a gente sempre tem que olhar o conjunto dos dados, a tendência e não o ponto no ano, independente se é positivo ou se é negativo. Hoje os dados que a gente vai ver são dados muito positivos, mesmo assim eu vou insistir nisso que a gente sempre comenta. A PNAD está capturando uma tendência ao longo do período, nessa PNAD a gente tem a oportunidade pela primeira vez de olhar dados inteiros 2004, 2014, porque antes de 2004 a gente não tinha dados do norte rural, então nem todas as informações que a gente trabalha com relação à pobreza, à renda, a gente conseguia fazer a análise completa. Então, olhem a floresta, não olhem só a árvore, mesmo que os dados sejam todos positivos. Bom, eu acho que a primeira grande questão que eu acho que ressalta aos olhos nessa avaliação mais geral da PNAD olhando a floresta. O Brasil, ele vem avançando, o conjunto dos indicadores, ele mostra um Brasil que avança, que melhora do ponto de vista da renda, do ponto de vista do acesso, do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista dos bens. Então, se a gente pegar, vocês sabem que o ministro Mercadante fez uma coletiva agora ao meio-dia, 11h30, tratando dos dados da educação, que são dados excepcionais, mostrando que o Brasil avança com relação à taxa de analfabetismo, com relação a anos de escolaridade, melhora um esforço grande que o governo da presidenta vem fazendo, que é acesso à educação para crianças de 4 a 6 anos. Se a gente olhar os dados com relação à população ocupada no Brasil, você tem dados mostrando que cresce a população em situação de ocupação, cresce 2,7 milhões de pessoas, cresce em todas as atividades. Se a gente olhar do ponto de vista dos por conta própria, nós temos um aumento da população, não só que trabalha por conta própria, como um aumento da população que se formalizou, que são os nossos microempreendedores, são mais de 4 milhões de microempreendedores formalizados que a PNAD já consegue identificar. Então, eu acho que nós temos muito a comemorar. Se olharmos os bens, por exemplo, no caso de acesso à internet, você salta de começo de 2011, de 77 milhões de pessoas com acesso à internet para 95,4 milhões de pessoas com acesso à internet, quase metade da população brasileira. Então, eu acho que, de forma geral, a gente tem dados que mostram o avanço do país. Nós estamos aqui também, nós estamos com a equipe grande do MDS, estamos com o secretário Januzzi, que coordena a área no MDS, que trata dos nossos indicadores e avaliação de políticas públicas, que é quem trabalha com os dados da PNAD. E estamos com o secretário executivo, Claudio Potti, do Ministério da Previdência e Trabalho, e o nosso secretário do MDS, Marcelo Cardona. Então, eu vou me dedicar hoje mais ao que a gente conseguiu olhar nesse período, que são os dados de renda e de pobreza. Então, a primeira informação que eu acho que é muito, muito importante é que a renda para todas as faixas de renda no Brasil, ela apresentou melhoria. Então, a taxa de melhoria, a renda média que a gente tem aqui no rendimento médio mensal per capita dos domicílios, você pega o Brasil, cresceu 2,4% acima da inflação. Então, nós estamos trabalhando com dados já atualizados. Você compara 2014 com 2013, já atualizado, portanto, são dados comparáveis, um crescimento real acima da inflação de 2,4%, que está nesse primeiro total, que é o Brasil. Quando a gente abre por desses e olha os 10% mais pobres da população e compara com os 10% mais ricos, a gente vê que esse crescimento foi quase três vezes o dos mais ricos. Então, mostrando aí, acho que um primeiro esforço que a gente vem fazendo ao longo desses dez anos, que a PNAD conseguiu captar, mas também olhando esses últimos quatro anos, 2014, ele fecha a agenda do Brasil sem miséria e um esforço grande para que a gente olhasse a população mais pobre. Então, cresce quase três vezes, 6,2 contra 2,1. Mas vocês observam que eu acho que isso é uma questão importante, a gente já está num período que é um período de crise internacional e, mesmo assim, o conjunto da renda do Brasil manteve uma taxa de crescimento de 2,4% real, portanto, acima da inflação. Desculpa. Segunda informação que eu acho bastante relevante, que é a gente poder continuar identificando o avanço na redução da desigualdade no Brasil. Os três indicadores de redução da desigualdade de renda, eles mostram que a gente continua avançando na redução das desigualdades. É exatamente nesse período, durante todo esse período, a gente tem redução da desigualdade no Brasil, quer dizer, uma redução de desigualdade consistente, sistemática, sustentável, que não só permaneceu durante o governo do presidente Lula, como alcança patamares históricos, porque a gente, justamente com o Brasil sem miséria e com o mandato da presidenta Dilma, o primeiro mandato, que a gente atravessa esse marco do 0,5 e passa a ter indicadores de menos de 0,5. Quando a gente olha todas as fontes, quando a gente olha a renda do trabalho, quando a gente olha a renda por domicílios, que captura, nesse caso da renda por domicílios, captura melhor a informação da população de baixa renda. Por isso, a gente está usando esse indicador, vocês pegarem outro Gini, que é o da renda do trabalho, vai até ser mais baixo, mas a gente preferiu mostrar aqui o rendimento mensal real dos domicílios, porque ele pega e captura mais a redução da desigualdade, mostrando o que vem acontecendo com a população de baixa renda. Então, esse dado é muito importante. Se a gente olhar a queda do Gini, portanto, a redução das desigualdades, ela é consistente, seja quando a gente olha a tendência histórica, que não se reverteu, quando a gente olha por região. Veja bem, o Gini, o indicador, o índice Gini, ele melhora em todas as regiões, no norte, no nordeste, no sudeste, no sul, no centro-oeste, obviamente que é onde a gente tinha mais desigualdade de renda, ele tem um comportamento muito melhor, mas a gente tem essa redução da desigualdade por renda consistente no Brasil todo e isso também mostra que a gente, aquilo que eu venho dizendo, a renda da população vem melhorando, a de todos vem aumentando, mas a dos mais pobres aumenta mais e é por isso que a gente vem conseguindo reduzir a desigualdade de renda no Brasil. Depois eu vou falar um pouco de que a gente não está reduzindo só a desigualdade de renda, já que quando a gente vê que cresce geladeira, que cresce máquina de lavar, que cresce motocicleta, que cresce acesso à internet, nós estamos falando exatamente que cresce acesso à energia elétrica, a esgotamento sanitário, acesso à água, você está falando exatamente da população pobre que era quem não, que ainda estava privada dessa infraestrutura e desses bens. Bom, agora, olhando a taxa de extrema pobreza, olhando aí mais um foco na agenda do Ministério de Desenvolvimento Social, do Brasil Sem Miséria e desse esforço que veio sendo feito ao longo do governo do presidente Lula e em especial do presidente Dilma. Quando esses dados são dados que a gente tabulou hoje a partir dos microdados que foram abertos, os outros a gente vinha tabulando a partir dos dados que o IBGE já tinha disponibilizado. Olha só, a taxa de extrema pobreza, que a gente pegou 2004, 2009, 2011, só para diminuir a quantidade de informações, ela cai no Brasil de 7,6 para 2,8. Lembrando que o próprio Banco Mundial coloca 3% da extrema pobreza como meta a ser atingida em 2030, então, para ter uma referência, óbvio que o Brasil ainda tem muito a fazer, muita desigualdade a reduzir, muito a melhorar com relação à pobreza, quando a gente olha as taxas que a gente encontra hoje no Nordeste e no Norte, a gente sabe ainda o tanto que tem que trabalhar, mas olha o Brasil, cai de 7,6 para 2,8. Olha o Norte, cai de 9,6 para 3,9. A queda no Nordeste, 16,5 para 5,7. Nas outras regiões também cai, acho que chama a atenção, exatamente as regiões onde a gente tinha a maior severidade da pobreza no Brasil. Se a gente pegar, os indicadores de pobreza também caem, porque tem muita gente que diz o quê? Ah, o governo passou a dar o Bolsa Família e, portanto, tirou a população da extrema pobreza e a população ficou pobre. Esse é um discurso super tradicional. Então, tirou a população da extrema pobreza, cobriu o valor da renda até os R$ 77 e a população virou uma população pobre. Quando a gente olha os indicadores de pobreza no Brasil, a gente observa a mesma tendência de queda. No Brasil, cai de um patamar de 22,3% para 7,3, no Norte, de um patamar de 30 para 13, Nordeste, de 42% para 15%, nas outras regiões também. Quer dizer, a gente continua tendo taxas importantes, que a gente tem que continuar trabalhando, mas os indicadores, tanto de extrema pobreza, de miséria, quanto de pobreza, eles melhoram mostrando isso que eu estava dizendo. Quer dizer, você tem uma evolução do ponto de vista da renda que é consistente, que é sistemática, que é sustentável no Brasil e que continuou no governo da presidenta Dilma e, em vários casos, se a gente não pegar só renda, foi aprofundado. Quando a gente pega os indicadores de pobreza multidimensional, que são indicadores que eu vou tabular e mostrar para os senhores na outra semana, que a gente ainda está levantando, a gente vai ver, na verdade, que é consistente com situações de tirar a população do ponto de vista estrutural da pobreza e da extrema pobreza. Então, o que eu acho que é o dado que mais, dado mais impactante, que mais chama atenção, é olhar a taxa, a queda na taxa de extrema pobreza no Brasil do ponto de vista das faixas etárias. Vocês se recordam, quando a gente lançou o Bolsa Família e depois, quando lançou o Brasil sem Miséria, uma das questões que era uma questão importante levantada sobre pobreza no Brasil é que a pobreza se concentrava entre as crianças. O Brasil tinha conseguido, a partir da Constituição de 88, construir uma rede de proteção que chegava aos mais idosos. Portanto, a gente, com a aposentadoria, aposentadoria rural, benefício de prestação continuada, que são os benefícios assistenciais, a gente tinha chegado na população idosa. E se encontrava, principalmente na extrema pobreza, quem? Famílias jovens com crianças. Então, o esforço que a gente fez com o Bolsa Família e depois com o Brasil sem Miséria e com o Brasil carinhoso é exatamente chegar nessas famílias jovens, chegar com a rede de proteção, com o Estado brasileiro, principalmente nas crianças. Eu acho que é aqui que a gente tem os indicadores que mais nos tocam, que é a queda da extrema pobreza, principalmente em crianças e jovens com menos de 14 anos de idade. Você vê que essa queda também é consistente e mais que proporcional à situação de extrema pobreza que se encontravam essas famílias que eram famílias jovens com crianças de 0 a 6 anos. Então, acho que esse também é um dado da PNAD que vale a pena muito comemorar, porque ele resulta de um esforço real de ação do Estado, de chegar nessas famílias, de chegar nas crianças. E é consistente com indicadores que a gente já vinha acompanhando, como são, por exemplo, os indicadores da FAO, que mostram o quê? A redução da fome e da desnutrição nas crianças no Brasil e no conjunto da população, mas especialmente nas crianças. Portanto, se a gente olhar o conjunto desses dados, eles todos mantêm o mesmo comportamento, que nos dá muita segurança de que realmente a gente vem fazendo mudanças do ponto de vista estrutural no Brasil, não só é redução de pobreza de renda, mas é redução de uma situação de pobreza multidimensional. Aqui, também a pobreza por faixa etária, mostrando que a gente não está tirando as crianças da miséria e jogando na pobreza, também está reduzindo a pobreza em todas as faixas de renda, mas especialmente para as crianças e jovens com menos de 14 anos de idade. E aqui, um dado de trabalho infantil, que a imprensa já divulgou bastante, hoje, à medida que os dados foram disponibilizados pelo IBGE. Eu acho que, nesse caso, também é importante a gente olhar o conjunto dos dados, o conjunto da tendência. Eu acho que 2013 é um dado fora da curva, digamos assim. Se a gente olhar a tendência, ele é uma tendência de queda consistente. Os dados de crianças de 5 a 9 anos, eles, hoje no Brasil, eles sequer têm mais base estatística para ser avaliado, quer dizer, se já está abaixo de 100 mil, com muita dificuldade de fazer avaliação estatística, pode ser, a amostra é uma amostra muito pequena. Você tem, para crianças com menos de 13 anos, a gente reduziu a praticamente um terço os dados que a gente tinha no início da década, portanto, uma ação muito forte. O que a gente tem hoje no trabalho infantil? O trabalho infantil concentrado em, principalmente, dois tipos de trabalho, que é muito mais difícil da gente agir em cima das ações de fiscalização. Então, nós conseguimos debelar o trabalho infantil, que eram aquelas piores formas mais visíveis, que era o trabalho na carvoaria, que era um trabalho na indústria, que era um trabalho das crianças em empresas com CNPJ. Hoje, nós temos um trabalho aonde? Na agricultura familiar e o trabalho doméstico, que é aquela menina que trabalha dentro da casa e que você não tem uma forma, a não ser com denúncia, de conseguir chegar. E, muitas vezes, a gente também tem o trabalho infantil, em especial na agricultura familiar, que é aquele trabalho que é domiciliar, na verdade, é o filho trabalhando com o pai, como é o caso também dos jovens trabalhando com o pai microempresário no meio urbano. Ele está trabalhando, é a situação de trabalho, em muitos países, como nos Estados Unidos, não seria trabalho infantil, mas a legislação brasileira enquadra como trabalho infantil. Tem toda uma questão cultural, que eu acho que é o grande esforço que o Brasil, o grande desafio do Brasil agora, em enfrentar o trabalho infantil, é enfrentar essas formas, que são formas aceitáveis por parte da nossa cultura, que é essa cultura. Pegar meu avô italiano, já falecido, falecido, mas que ia ser orgulho de ter um filho ou um neto trabalhando na agricultura. Então, chega o pesquisador do IBGE e pergunta para a agricultura, ah, seu filho de 12 anos, ele trabalha alguma hora por dia? Então, trabalha, vai lá, pega o ovo no fundo do quintal, ajuda o pai, parará, e, em geral, o número de horas trabalhando. Eu acho que é a parte boa das informações. O número de horas trabalhada por essas crianças caiu. São jovens que não se encontram em pobreza, então, trabalho infantil hoje no Brasil não é um trabalho infantil, onde as crianças estão no trabalho para que a família sobreviva, que é uma característica do trabalho infantil antes da década de 90. Por que as crianças no Brasil trabalhavam? Trabalhavam porque a família, os pais trabalhavam e as crianças precisavam trabalhar. Por quê? Porque a família passava fome. Hoje, quando você pega a média de renda do trabalhador infantil no Brasil, você não está mais trabalhando com crianças e jovens em situação de extrema pobreza, nem de pobreza. Você já está trabalhando com uma faixa de renda acima de R$ 400,00 per capita. Certo? Então, mudou o perfil, mudou o perfil de renda, mudou o número de horas trabalhadas e essas crianças estão na escola, que eu acho que é uma outra vitória. Então, acho que a gente ainda tem que tirar essas crianças do trabalho infantil, mas já conseguimos aí galgar vários andares garantindo que essas crianças estejam na escola. Então, grandes números, esses seriam, acho que, os destaques do ponto de vista de renda e de redução de pobreza que a gente tem a comemorar nessa divulgação dessa PNAD. E eu acho que nós temos muitos desafios no Brasil. Acabamos de sair de uma conferência de segurança alimentar e nutricional há duas semanas atrás, onde o Brasil comemorava ter saído do mapa da fome, comemorava a redução da pobreza e de extrema pobreza e se colocava como desafio chegar a públicos específicos, não só isolados, como comunidades indígenas, ribeirinhos, quilombolas, população de rua, para que a gente enfrente a fome e a pobreza ainda nesses núcleos específicos e se coloca um outro desafio, que é um desafio do Brasil, moderno desse Brasil que se transformou, que é superar, também enfrentar os problemas de sobrepeso e obesidade. Saímos do mapa da fome e entramos no mapa do sobrepeso e da obesidade, que não é um quadro da pobreza no Brasil. Também esse é democrático, para todas as faixas de renda. Então, eu acho que, como eu disse, temos muita comemorada. Deixa eu deixar aqui os dados de extrema pobreza. Nós temos esse dado tabulado por salário mínimo. Se vocês quiserem, temos outras informações que a gente pode também fornecer. Então, agradecer e estou à disposição. Ministra, boa tarde. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters, aqui na frente. Duas questões. A senhora fala, estava falando agora do trabalho infantil, que foi uma coisa que todos os jornais destacaram, só que a senhora não falou do fato de que aumentou 4,5 pontos percentuais do ano passado, de 2013 para 2014. Não é um índice que se pode colocar em uma margem de erro. Eu queria ver qual é a explicação para isso. É uma primeira vez, e até porque vinha caindo na última década. A outra questão é que o governo está brigando na questão do orçamento, para não reduzir o orçamento Bolsa Família. O relator continuou falando que tem que cortar, tem que cortar. O auge da crise no Brasil, ou pelo menos o que a gente até agora, foi 2015. Eu queria saber se a senhora teme que esses índices piorem para o ano que vem e qual o impacto que um corte no Bolsa Família desse tamanho pode ter nesses índices. Respondemos uma ou uma, Ricardo? O que você acha? Tá. Olha só, de fato, não, 4,5% não é margem de erro. O que eu acho é que a gente tem que olhar a tendência, como eu tinha dito para vocês. Olha só, o que eu acho que tem... Deixa eu pegar aqui. Para que esse não é um indicador fora da curva? Então, eu acho que a gente tem que olhar a tendência. Eu não acredito que a gente teria. Pega os dados de 800, ali, por exemplo, trabalho infantil entre 10 e 13 anos. Se você pegar 2012, é 479. Aí caiu em 2013 e volta a crescer em 2014. Nós estamos trabalhando já, como eu tinha dito, num patamar que é um patamar muito baixo. Quer dizer, as piores formas de trabalho infantil, do ponto de vista do volume que era encontrado, ela vem sendo reduzida. Então, você vai chegando num patamar, primeiro, muito mais resistente, e segundo, que está muito mais sujeito a esse tipo de flutuação. Eu não acho que é margem de erro, eu acho que é flutuação mesmo da amostra. Se a gente olhar 12 e 14, você continua tendo queda. Em todos eles, você olha, de 5 a 9 anos, caiu de 82 para 70. Você olha de 10 a 13, caiu de 479 mil. Ah, não, fica igual, não é? Vai, 479 para 484. Olha o 14 a 15 anos, 848 para 808. Quer dizer, você tem esse patamar, que é um patamar que nós temos uma atenção maior, praticamente estabilizado. Será que não é 13 que está um pouco fora da curva? Eu acho que a gente tem que ir olhando. Eu não encontro nenhuma explicação que justifique ter aumentado o número de crianças trabalhando, até porque o perfil não se alterou. Tem mais crianças trabalhando com os pais na agricultura familiar? Teria aumentado o número de propriedades na agricultura familiar? Teria aumentado a taxa de natalidade das mulheres na agricultura familiar? Quer dizer, você não tem nenhum indicador que mostre que você teve uma alteração dessa situação da agricultura familiar de 13 para 14, que justificasse esse aumento. Então, de fato, talvez a gente precise de um tempo maior para analisar os microdados, mas, numa primeira observação, e sabendo o que é trabalho doméstico e agricultura familiar, não tem nenhum indicador que mostrasse esse, que justificasse esse aumento. Então, eu acho que não é margem de erro mesmo, certo? Talvez a gente tivesse que olhar esses dois pontos e fazer uma análise com essa visão vendo a década. Quando você olha todos os indicadores, você está vendo que eles são nos dois. E mesmo na cidade, você não tem um aumento em setores que sejam, por exemplo, é o trabalho do menino por conta própria, que é o filho do microempresário. Será que aumentou? Você não está encontrando criança em carvoaria? Você não teve um aumento de trabalho infantil que tenha a ver com as famílias terem ficado mais pobres? A gente está vendo aqui que a taxa da população de baixa renda melhorou. A renda das famílias, a renda per capita melhorou, a renda deles também. O grande percentual de trabalho nessa faixa de 15 a 17, de 5 a 17, são jovens, acima dos 14 anos de idade. Esse sim, eu acho que a gente tem qual situação? Não jovens de baixa renda que estão precisando trabalhar porque estão em situação de pobreza. Nós temos para essa faixa de acima de 16 anos, uma renda maior do que o salário mínimo, per capita. A renda familiar per capita dos jovens trabalhando é maior do que o salário mínimo, 737, se não me engano, para o salário mínimo do ano passado. Então, não é uma situação de pobreza. O que é? Esses jovens buscando já a sua trajetória adulta, isso é uma tendência que a gente observa e uma dificuldade de trazer esses jovens para dentro de sala de aula. é efeito de que a gente melhorou, por exemplo, os cursos de qualificação profissional ano passado? Eu acho que isso tudo a gente vai ter que investigar. A gente pegou os dados hoje, estamos apresentando. Você tem um respeito de um aumento? Eu não acredito nisso, porque aumentou a taxa de ocupação. Aqui a gente não está falando de desemprego, aqui a gente também está falando de ocupação. A taxa de ocupação no Brasil aumentou. Então, vamos voltar aqui para o... Pessoal, vamos respeitar a ordem das perguntas. Não sei se a ministra quer prosseguir, senão a gente já passa para o próximo. Mas eu não acredito. Eu acho que a gente tem que olhar e investigar e eu acho realmente que a gente tem que normalizar essa curva. Talvez 2013 é que seja o ponto fora da curva e não 2014 uma reversão da curva. Que eu não acredito que a gente está tendo uma reversão da curva de trabalho infantil e a gente tem um conjunto de ações em campo que tem a ver com essa alteração cultural. Hoje nós estamos trabalhando com um desenho novo de trabalho infantil, que é um desenho bem bacana, que a gente levantou as mil cidades, 958 cidades, com maior incidência de trabalho infantil, junto com o Ministério do Trabalho, com a Justiça do Trabalho, com os estados, com municípios. Estamos indo fazer audiências públicas, fazer um trabalho específico nessas cidades. Quer dizer, a gente já tem políticas de enfrentamento a essa questão mais cultural e eu acredito que a gente... Agora, a gente está num patamar que é um patamar mais resistente. Com relação à segunda questão, que é a questão do impacto do Bolsa Família. Eu realmente, isso eu acho que impactaria fortemente a extrema pobreza no Brasil e a pobreza. Uma redução de 10 bilhões no Bolsa Família, que é 35%, não sei se vocês tiveram acesso aos dados que a gente vem trabalhando, teria um impacto, mesmo que a gente faça a conta, no padrão que a gente vem propondo, que é o quê? Porque reduzir, como se distribuiriam esses 10 bilhões que o governo é contra cortar? Como a gente reduziria? Vamos reduzir, então, de quem é menos pobre para quem é mais pobre, lembrando que o público do Bolsa Família trabalha e, portanto, olhando a renda familiar dessas famílias retirar do Bolsa Família. Que a gente tem uma retirada de 23 milhões de pessoas do Bolsa Família, desses 11 milhões são crianças. Eu acho que a gente teria um impacto não só no nível de renda da população pobre, na extrema pobreza, como a gente teria, no curto prazo, impacto no trabalho infantil e impacto na presença dessas crianças na escola. Ministra, eu queria voltar na questão do trabalho infantil, principalmente o aumento na faixa etária entre 5 e 13 anos. O último balanço do Ministério do Trabalho, divulgado em junho, revelou que os fiscais conseguiram resgatar 6 mil crianças. E aí, na época, eu falei com o chefe de fiscalização do Ministério do Trabalho, ele falou o seguinte, que essas crianças não estão mais na carboaria, mas estão nos serviços, comércio. E ele reclamou da falta de fiscais e também da falta da redução do número de operações. Ele me disse que nas capitais o Ministério realiza duas operações por ano e que fica muitos municípios sem fiscalização. Eu queria saber da senhora se a senhora concorda e o que fazer para poder evitar que o trabalho infantil continue subindo, nessa faixa etária. Eu acho que as ações de fiscalização, o Cláudio eventualmente pode completar, as ações de fiscalização têm que continuar. Agora, é o que eu estava falando para vocês, uma parte enorme desses dados, a gente não consegue chegar, por exemplo, o trabalho doméstico, aquela menina que é a filha da empregada, que trabalha dentro de casa e que ninguém está vendo. O filho do agricultor familiar. Então, nós já estamos chegando num patamar que tem a ver com a necessidade de manter as políticas de fiscalização. Nenhuma das ações que a gente vem realizando no trabalho infantil podem diminuir. Acho que a gente tem que intensificar, tem que manter, tem que fortalecer. Agora, para a gente reduzir, nós temos que avançar em outras políticas. Nós temos que garantir que a escola tenha mais qualidade, como o ministro Mercadange vem fazendo. Nós temos que tentar conquistar esses jovens que estão desistindo de trabalhar, desculpa, de estudar a partir dos 14, 15 anos de idade. Isso independe da classe social. A gente vê um descolamento do interesse dos jovens a partir dos 14, 15 anos, o interesse em iniciar precocemente a sua vida no mercado de trabalho. Então, como trazer esses jovens, conquistar esses jovens para a sala de aula? Eu acho que nós temos um conjunto de ações que tem que ser desenvolvidas para que a gente continue reduzindo. Eu não acredito que esse aumento tenha a ver com esse fenômeno. Isso não quer dizer que a gente não tenha que fortalecer as ações de fiscalização. Ministra, boa tarde. Cláudia Bonteiro, da TV Globo. Eu só queria voltar um pouco sobre o Bolsa Família e o impacto que o governo avalia que essa redução teria no programa. O relator do orçamento diz que o governo poderia fazer uma distribuição melhor porque existe muito dinheiro gasto com fraude. Existe alguma previsão de alguma fiscalização extra, algum tipo de, enfim, alguma ação agora diante dessa possibilidade de redução do dinheiro do programa? Olha, nós fazemos ações com relação ao Bolsa Família de forma sistemática e eu acho que a gente sempre tem que melhorar. Então, sempre é possível trabalhar. Agora, nós não temos que fazer, não tem nenhuma ação extraordinária que você possa fazer, só para vocês terem uma ideia. O que nós temos? Primeiro, que eu acho que é bem importante sempre a gente aproveitar a oportunidade de estar falando com vocês, para que vocês prestem esse serviço aí à população. todas as pessoas, tem sempre aquele, eu ouvi dizer que não sei quem, que não sei quem. Gente, o nome de todo mundo que recebe Bolsa Família está na internet, entra no portal da transparência, tem o nome e tem quanto a pessoa ganha. Se tem gente recebendo sem ter perfil para receber, é importante que a gente receba essas denúncias. Então, primeira ação que eu acho que é importante a gente estar divulgando. O Bolsa Família é muito elogiado exatamente por ter os nomes de forma transparente na internet. Tem gente até que questiona, diz que a gente está quebrando o sigilo da população pobre, mas a gente vem fazendo questão de manter isso atualizado. Então, vamos lá, www.transparência.gov.br, entra lá. Vocês podem entrar por NIS, pelo nome da pessoa, por unidade da federação, para tentar identificar esses casos e nos ajudar. Tem o nosso 0800. Nós temos ações que o MDS faz de forma regular e sistemática. Duas delas, eu acho que são importantes, está sempre lembrando. As famílias são obrigadas a atualizar seu cadastro a cada dois anos. A família que não atualiza o cadastro, portanto, vai até um centro de referência, vai à prefeitura, não atualiza o cadastro, isso acontece, certo? Essa família tem o benefício bloqueado, de forma que ela seja instigada, chamada a prestar esclarecimentos. Se ela não comparecer, ela é desligada do benefício. Segundo, nós fazemos cruzamento com todos os bancos de dados disponíveis no Brasil. Então, nós cruzamos o cadastro do Bolsa Família com o CNIS, que é o cadastro da Previdência, então, pega pensão, pega benefícios previdenciários. Nós cruzamos com o SISOB, nós cruzamos com a RAIS e com o CAGED. Então, essas informações são informações que permanentemente alimentam o Bolsa Família, já são ações regulares que nós fazemos todos os anos, revisão e averiguação. Nós temos também ações de fiscalização que são realizadas pela Controladoria Geral da União em cima de municípios que são aqueles sorteios, certo? Então, você tem ações abertas de transparência que nos ajudam sempre a estar melhorando o cadastro e, inclusive, com o apoio da população, ações regulares que nos levam a melhorar a situação do nosso cadastro e ações de fiscalização que são feitas pela CGU. Então, a gente vem com o objetivo de melhorar e garantir o cadastro do Bolsa Família cada vez chegando mais aonde precisa. Então, nós acreditamos, é óbvio que sempre tem o que melhorar, aceitamos sempre sugestões, são bem-vindas. Agora, nós não temos identificado nenhum tipo de situação que diga que a gente pode cortar um 35% do Bolsa Família ao contrário. Pessoal, se não temos mais perguntas, a coletiva está encerrada. Agradeço a todos. Esta foi a entrevista coletiva concedida pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, sobre os dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD 2014. O estudo foi divulgado hoje pelo IBGE. Durante a conversa com os jornalistas, a ministra ressaltou a evolução da renda e a redução da desigualdade social. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.